Bom pessoal, para dividir a circunferência em seis partes iguais e poder traçar um hexágono escrito nessa circunferência, então, é relativamente simples, é praticamente o mesmo processo de dividir em três partes iguais, só que feito duas vezes, né? Então primeiro a gente vai traçar nossa circunferência e depois traçar um diâmetro dessa circunferência. Já definindo dois pontos desse hexágono, né? Então esse diâmetro ali, cortou a circunferência em dois pontos, que eu vou deixar para marcar depois e com a abertura do raio, então, passando por O, a gente vai traçar a ponta seca primeiro à esquerda, na interseção, e depois à direita. E onde esses arcos cortarem a circunferência são os outros quatro pontos da divisão em seis partes iguais, ok? Ó, ponto A, ponto B da interseção do diâmetro, ponto C, D, E e F. Se unirmos, então, esses pontos, nós teremos o nosso hexágono inscrito numa circunferência.